Passaria a palavra ao professor Diogo de Abreu, já estamos quase na parte final e gostaria então de dar a palavra ao professor Ficciol. Muito obrigado, creio que ainda tenho algum tempo para falar, provavelmente, embora já tenhamos ultrapassado o tempo, mas isso percebe-se face ao interesse das coisas que têm sido mostradas. Bom, eu tinha aqui um nome, um título que é de facto uma mistificação para vocês todos, não é sobre isto que eu vou falar. Portanto, a conferência era sobre modulação e análise e encargaram-me de falar sobre a modulação. Em análise, sobre a história que no Centro de Estudos Geográficos e principalmente no grupo do MOPT, como é que se foi fazendo esta modulação. Hoje em dia a situação está muito mais ampla, há muitos outros grupos, mesmo no Centro de Estudos Geográficos, a fazerem modulação e na comunidade de geógrafos, em todas as universidades, já tem gente, como viram, em parte, e outros que não foram convidados, não estão aqui, mas que também o fazem, trabalham bastante na modulação. Portanto, eu não vou tratar da análise. A análise no Centro de Estudos Geográficos começou por ser descritiva. Nos anos 60, com o professor Jorge Gaspar, pode-se dizer, depois de ele ter vindo da Suécia, houve uma mudança radical que para nós hoje é banal, mas que na altura foi muito importante, que foi passar da descrição das coisas para a relação entre as coisas, e nomeadamente procurar as causas das coisas. E isso permitiu a seguir a modulação, que é, agindo sobre as causas, pode-se agir sobre as coisas. E, portanto, foi nesse sonho, foi nesse desejo, nesse desiderato, que nós fomos trabalhando desde então. Ainda soube a modulação. Até agora ouviram falar das novidades, do futuro, que em grande parte já cá está, e, na realidade, foi-nos apresentado um admirável mundo novo. Eu, infelizmente, para mim, vou ter que vos falar de um menos admirável mundo velho, que é qual foi a história e a pré-história de tudo isto, e vou tentar no final, se o tempo me permitir e a paciência dos ouvintes também, vou tentar no final, tentar mostrar que alguns dos problemas são os mesmos, outros mudaram, algumas das soluções são as mesmas, outras já não são. Bom, portanto, rapidamente, este está aqui só porque é bonito. Eu vou tentar falar-vos sobre esta introdução, que já fiz em parte, os geógrafos e o planeamento, as experiências e os novos desafios. Vou ser rápido, porque tenho aqui a... Portanto, vamos entrar uma introdução. A análise pode ser de muitas maneiras. A análise começou por ser subjetiva, sensitiva. Alguns dos melhores textos de geografia são deste modo. O que importa é transmitir a mensagem, é transmitir que um conhecimento que se obteve a partir da realidade foi compreendido e transmitido às outras pessoas. Não posso deixar de referir aqui o professor Orlando Ribeiro, que muita gente considera, e com razão, que neste aspecto transmitir o conhecimento do que era e do que podia ser o território desempenhou um papel fundamental. Mas é preciso, mas não basta. Também pode ser, lógico, matemático. E a análise pode ser, eu tenho aqui resto da vetorial, mas isto é, a análise é o nosso, pode ser tudo. A informação que nós temos e que não conseguimos lidar com ela, ainda bem que falou antes de mim aqui a Joana, é constituída, antigamente eram umas tabelas estatísticas e umas fotografias, assim, a preta e branca, que se tiravam, poucas, porque era caro, que se tiravam quando se ia um sítio qualquer e uns apontamentos, uns desenhos relativamente mal feitos. Hoje não. Hoje são filmes, são vídeos, são pedaços de mensagem, eu sei lá o quê. Basta um exemplo. Um dia destes, ontem de manhã, quando estava a vir para aqui, a RTP1 estava a pedir fotografias diários de gente da guerra colonial. Portanto, isto é só para mostrarem que estamos, de facto, a passar de uma coisa que nos anos 70, quando eu comecei, chamava a passar para o formato mais de banco de dados do que de base de dados. Banco de dados era qualquer fonte de informação disponível sobre os assuntos. E a exclusão documental, digital e não digital, é enorme. Vocês não fazem? Fazem. Quando têm que limpar a casa, devem fazer ideia disso. E quando têm que limpar os escritórios e entregar os dossiês quando há eleições para o centro de estudos geográficos, que foi o caso recentemente, também percebem isso. Bom, os modelos o que são? Nos modelos, muitas ou poucas, o que nós temos são quatro conjuntos de variáveis. Muitas ou poucas. Que são aquelas em que podemos intervir, aquelas que não controlamos, mas que sabemos que vão evoluir ou não, aquelas que caracterizam o meio e o ambiente, e, por último, isto dá-nos como consequência, ou não, já podemos ver, as variáveis finais. Que são o quê? O modelo é uma configuração de uma realidade possível. Portanto, digamos, na realidade são valores de variáveis, mas que podem ser transmitidas de forma quantitativa, ou não, de qualquer outra forma. O que importa é que nós ficamos com os modelos que servem, portanto, fundamentalmente para fazer simulação. Isto é muito importante. E também é importante ter a ideia de que, se eu tenho, é mais fácil fazer modulação quando são poucas as variáveis, relativamente poucas, e quando há uma hierarquia de importância entre elas. A modelização adapta-se. Quando são muitas e independentes, provavelmente é melhor utilizar processos estocásticos, porque não controlamos ou não existem relações entre elas. Primeira questão. E o objetivo é quê? O objetivo é configurar situações que as pessoas consigam reconhecer para justificar a decisão. Voltaremos a isto. Os mapas são modelos. E são modelos porquê? Porque selecionam parte da variável. E servem para a ação. Temos aqui, eu gosto sempre de apresentar alguns destes mapas. Aquilo tinha, este é o Mediterrâneo, é quase todos o Mediterrâneo. Esta é a costa da Índia. Como veem algumas vezes, são muito esquemáticos. Mas são aqueles que servem para o fim em vista. Bom, também há mapas novos, mapas de trabalho, mapas em que nós escolhemos informação diversificada, mapas onde a informação está mais ou menos bem necessária. Portanto, para fazer, para modelizar, há duas ou três coisas que são necessárias. Seleção, relevância das relações e simplificação. Só assim conseguiremos fazer um modelo. Se não, não temos modelo, temos a imagem da realidade tal qual e para isso não precisamos de nenhuma configuração, olhamos para a realidade como ela existe e tomamos as decisões em cima dela. Obviamente que as decisões que tomamos sobre o mundo real também são sobre um modelo. É um modelo que temos aqui conceptual na cabeça. Geógrafos e planeamento. Um momento da reflexão, afinal não há momento nenhum, não temos tempo, mas podíamos refletir sobre isto. Qual é o valor acrescentado da Joafia e dos geógrafos no planeamento? Se nós não trouxermos mais do que os outros, não vale a pena estarmos aqui também a defender o nosso papel. Eu diria, um primeiro assunto-chave é a integração de diferentes conhecimentos científicos. Um geógrafo, em princípio, é quase como um planeador de clínica geral, digamos assim. Um conhecimento alargado, mas que permite falar com os especialistas. Ter uma visão espacial e uma perspectiva espacial, daí a importância do mapa, e obviamente ter, isto se calhar já pertence a um passado, algum conhecimento local para poder ancorar a modalização que faz à realidade real. Eu atrevo-me a dizer isto, à realidade real. Se não, vivemos num universo que pode ser um universo de guerra das estrelas, ou de estrelas sem guerra, mas em que temos dificuldade de perceber a sua ligação, um mundo concreto. Algumas das perguntas feitas, aliás, hoje, das poucas que eu tive a oportunidade de assistir, vêm isso, a preocupação de geógrafo por ancorar na realidade. Isto implica uma educação básica e especializada, diversificada, mas ligada uns com os outros. O uso de mapas para a aquisição e transmissão do conhecimento, e o conhecimento, com o necessário detalhe, das áreas de estudo e de intervenção. Eu agora contava uma história, aqui há uns anos, que me enganei a pôr uns dados, e depois achei um resultado muito estranho, que o distrito da Guarda tinha um elevadíssimo nível de desenvolvimento. Eu já tinha uma teoria, mas depois decidi, se calhar o melhor é ver os dados outra vez. E fui, afinal, tinha-me enganado, atualmente. Isto é só para ver que temos que ter cuidado com... Isto são imagens que estão aqui apenas para ver que nós trabalhamos com qualquer tipo de informação. As imagens também são modelos, mesmo quando parecem que retratam a realidade, porque só retratam uma parte da realidade. Vamos então agora para a experiência no Centro de Estudos Geográficos. Portanto, isto começou com a análise, análise simples, lógica, com métodos analíticos vindos de fora, do estrangeiro, bons. E até nem começou bem no Centro, começou no Gabinete da Área de Sinos, com o professor Jorge Gaspar. Nessa altura, alguns dos computadores funcionavam a pedal, digamos assim, e eu lembro-me que qualquer... Houve um computador que foi para o técnico, que custou na altura meio milhão de contos. Isto tem mais capacidades do que esse computador. Infelizmente, não faz 100 vezes a qualidade do trabalho que o outro fez. Portanto, a capacidade aumenta, mas a qualidade das aplicações em cima delas não tem-se ido da mesma maneira. Modeling. Bom, pode-se dizer que a primeira experiência foi... Uma experiência falhada, em 1977. Definir o campo médio de informação de bairros em Lisboa. Para quê? Para ter uma grelha que, utilizando métodos de Monte Carlo, permitisse fazer simulação de difusões. Portanto, já estamos... Nunca se fez. Mas, pronto, teve o começo. Que é... Tínhamos o campo da probabilidade. Foram estudados casos diferentes e depois até uns tinham mais contactos do que outros, etc, etc. Primeira tentativa. Como estão a ver, não funcionou completamente. Porque acabámos por não fazer a segunda parte. Que era, agora, utilizar este campo de probabilidade de contactos para gerar esses mesmos contactos e começar a estudar difusão, doenças de vendas frigoríficos e outras coisas importantes no mundo. A seguir, estudámos a análise do centro, um poliedro. Utilizámos uma análise de poliedros, ok, análise, que analisa a estrutura de hipergrafos. Como sabem, hipergrafos são grafos em que necessariamente... Não é necessário que as linhas sejam as mesmas que as colunas. Podem ser ou não. E nós estudámos os jornais científicos e nós próprios. E chegámos a conclusões interessantes, as maioria delas, óbvias, que é que havia um grupo muito coeso na área da geografia humana, muito banal, todos nós facilmente substituíveis, porque sabíamos todos o mesmo, sabíamos... E, portanto, conversávamos muito com os outros e ficávamos muito contentes porque tudo aquilo que dizíamos, os outros concordavam em absoluto. E um grupo de geografia física mais despertos, mais especializado, em que cada pessoa era mais rica em si mesmo, porque era mais individual. Foi interessante sobre esse ponto de vista e, de alguma maneira, está ali atrás. Publicámos isto, depois, mais tarde, ficávamos muito contentes e não fizemos nada para mudar a situação. Aqui temos as revistas e os autores, os autores citados, obviamente, naquele grupo muito coeso, inspiravam-se nas mesmas pessoas, que eram o Peter Gould, o Peter Agat, o David Harvey, o Castelo, se pôs com o grupo dos marxistas, dos autores marxistas à esquerda. Era... na época isso usava-se. Hoje já está bastante em desuso, digamos assim. Depois também tínhamos aqui as revistas a mesma coisa. Interessante. Devia ter sido seguido por intervenção. Ou seja, diagnosticado qual era a estrutura, este conhecimento devia ter servido para alguma coisa. Serviu apenas para nos divertirmos. Bom, a seguir, outro projeto. Os próximos 20 anos. Qual era a ideia aqui? Foi em 1989. Era estudar o Portugal do ano 2000, 2000 e pouco. O projeto demorou tanto tempo que quando acabou já tínhamos chegado ao período que estávamos a estudar. O que permitiu verificar se os modelos estavam corretos ou não. E o que é que aí se fazia? Era procurar o que é que os cenários diferentes que havia na altura para o plano energético nacional, em que esses cenários que pressupunham diferentes especializações do país, que consequências existia ter no resto do país. Utilizámos um modelo input-output ligado ao modelo demográfico. Era relativamente complicado. Programação eram 60 e tal páginas de linha, 60 linhas cada uma de programação. Uma coisa verdadeiramente diabólica. Dezenas ou quase uma centena de sub-rotinas e tal. A certa altura, quando foi necessário fazer introduções, a primeira certa altura, eu já nem me entendia o que é aquilo. Portanto, acabámos de fazer adaptações, porque já era impossível. Bom, portanto, tinha um modelo que tinha a ver aqui. Eu não vou explicar isto, como é óbvio. E depois tinha, era, isto é que é o fundamental, tinha uma procura. Nós fazíamos um cenário, e o cenário precisava de algumas coisas. Essas coisas eram precisas ter outras. Isso tinha população. Havia população em excesso nos sítios. Emprega mais. Havia um modelo de produtividade. Um modelo de atividade por setores de atividade. Isto também podia ser, mas nunca foi, ajustado para o modelo de recursos humanos. Portanto, quais eram as expertise necessárias que existissem em cada região. Deixámos isso para o mercado de trabalho. Estávamos longe dos planos quinquenais, digamos assim. Já não era preciso ir tão longe. E depois havia um ajustamento, que neste caso se traduzia fundamentalmente por movimentos migratórios num espaço de períodos de 5 anos. Este é o modelo, a parte simplificada da coisa. E usámos isto para muitos e muitos exemplos. Por exemplo, chegámos à conclusão, para manter o cenário do PN2, que foi uma das variantes que aconteceu, seriam necessários à volta de 400 mil pessoas. E foi mais ou menos o número de imigrantes que acabaram por chegar na década de 2000 a Portugal. Bom, depois também vimos que havia informação interregional. Havia pouca, mas o modelo dava-nos alguma. Portanto, não havia informação. Temos aqui fluxo para o intermédio, para o consumo privado. Tínhamos isto por produtos agrícolas, outros, etc. Também tínhamos a evolução do grau de especialização regional, da balança de conhecimento, da nacional, da internacional, etc. Depois fizemos um estudo para o TGV. Agora vou acelerar. Depois quem quiser pode ver isto. Fizemos um estudo para o TGV. Aí o que é que se estudava? Três cenários de desenvolvimento, quatro hipóteses de rede. Qual era o racional das hipóteses de rede? É que diminuíam diferentemente os tempos de percurso, quer no país, quer do país com o estrangeiro. Portanto, estimava-se o emprego, o setor, na produção. Havia um modelo para passageiros e um modelo para mercadorias. Isto deu mais ou menos as ligações entre caminho de ferro e por estrada, de 89-94, que é a grande altura de construção por um lado das autoestradas, e das possíveis melhorias, algumas houve, no modelo ferroviário. Portanto, tínhamos o tal modelo REX, que eu desenvolvi após 20 anos, e o modelo sequencial de transportes para a rede. Conclusão, que havia ganhos na rede, uns de 5, 6%, 10% conforme o traçado, outros nos links de Lisboa para Paris, etc. Isto ficou enterrado. Ah, também havia uma ideia que os ganhos não eram muito grandes. Portanto, que, digamos, que este investimento teria dificuldade em pagar-se a si mesmo, já na altura isso tinha visto. Mas, desde que alguém nos pagasse, sim, senhora. Portanto, era nessa base que a coisa tinha sido feita. Um outro modelo que fizemos seguir foi a avaliação exante do QCA2. Portanto, quando o QCA foi, isto foi feito diretamente para Bruxelas, que era para verificar quais eram os efeitos que havia sob o dinheiro que vinha. O que implicou também o modelo REX, a utilização do modelo REX, que está aqui. Foram um cenário, outra vez, três cenários e aquilo que foi utilizado como motor da mudança foi a chegada das carradas de dinheiro da CEE nessa altura, que não vieram nem para todo o lado, nem de maneira uniforme, nem com os graus de liberdade que era habitual gastar o dinheiro público. Estavam consignados a determinadas áreas. Bom, portanto, descobriu-se que isto tinha efeitos diretos, indiretos, induzidos e correspondia mais ou menos a 1,5% do PIB. Comparem com a dívida pública, que anda agora a volta de 130% e muitos, por cento do PIB. Portanto, seriam necessários quase, com os fundos que estavam a vir, aí um século, para pagar a dívida que vamos tendo agora. Aliás, a dívida está a atingir volumes tais que vai deixar de ser um problema a curto prazo. Bom, depois vimos também a criação de emprego, a criação de VAB, etc. Depois, um outro exercício de modelação foi modelar os círculos eleitorais. O governo queria ter círculos uninominais, em que se elogia um deputado por círculo. O processo correu bem, nós fizemos um estudo, embora na altura não sentia essa necessidade. Ou seja, estava a haver quebra de popularidade na maioria dos partidos, na maioria dos países do centro e sul da Europa. Em Portugal, não. Crédulos, como sempre, continuávamos a acreditar nas ofertas que os partidos nos colocavam, com elevada participação e até com certo clubismo. Ou seja, independentemente do que acontecia, quase toda a gente votava nos mesmos. Essas características, para quem estuda geografia eleitoral, continuam. Mas aqui não era o estudo de geografia eleitoral, era procurar círculos com arranjos de unidades territoriais, de tal maneira que eles fossem um mais, que tivessem o mesmo número de eleitores possível, o mais próximo possível. Isto tornou-se diabólico. Basta dizer que, para Lisboa, as 53 freguesias de então, para constituir sete círculos eleitorais, o número de possibilidades era de 1,2215 com 42 zeros. Portanto, isto tornava-se... Ainda conseguimos resolver isto com algoritmos genéticos. Mas, por exemplo, para fazer o país todo ao mesmo tempo, com 270 e tal conselhos e não sei quantos pós-círculos que haviam que eram 70 e tal, isso seria uma coisa da ordem dos 10 e levado, eventualmente, a milhares de zeros. Ou seja, longe de qualquer hipótese de cálculo normal. Tivemos que fazer... Mas não aldrabámos. Houve um grupo universitário que aldrabou, mas nós não. Nós cumprimos o requisito. Aqui, as primeiras pessoas começaram a tentar fazer isto em SIG, em ambiente SIG. Não resultava. Porque o facto de ter que mexer na cartografia era de tal maneira, coisa que mesmo só a fazer contas, e mais nada, mesmo assim, as hipóteses... Eu lembro, por exemplo, que para Lisboa demorou-me lá em casa cerca de duas semanas a correr. E era porque havia muitos cortes nesse algoritmo. Depois tivemos mais estudo da civilidade de população. Aqui o modelo foi um mapa. Mapas distorcidos. Mapas que não são distorcidos porque mostram melhor a realidade do que aquilo que os normais mostram. O encolhimento do país, o encolhimento fundamentalmente na faixa litoral. Este encolhimento resultou fundamentalmente da ligação Lisboa-Porto em Autostratada, que afetou todas as outras. Isto é feito com mapas que tornam tudo. Depois continuámos a fazer um estudo de impacto para o Porto de Lisboa, sobre o emprego, a distribuição territorial, o direto e o indireto. Portanto, isto tudo que servia-nos para fazer estudos de simulação do que é que acontecia desses efeitos. O Ocomatrix era sob o controle das emissões de gases com efeitos de estufa. Portanto, mais uma série de cenários. Cada cenário tinha consequências na emissão de gases, associado aos setores da atividade, aos transportes, etc. Depois, um outro sistema, que era localização de equipamentos. Também um modelo. Bastante simplificado. Mexíamos nos equipamentos e, de tal maneira, a minimizar a soma das locações de todas as pessoas. Era atribuído a cada um deles. Está aqui um exemplo. Para caso, o modelo demográfico, este era o contrário. Era um modelo interessante porque aqui o modelo não era um modelo de dado as condições iniciais e variáveis de controle, o resultado é este. Não. Aqui era o contrário. Era para ter isto, o que é que precisamos ter antes? Por exemplo, para determinadas características da população, quantos migrantes vamos precisar? Alguns deles são verdadeiramente espetaculares. Aconselho a leitura noutra ocasião que agora não há grande tempo para ver isto. Em qualquer dos casos, temos aqui a variação da população no cenário A, que é sem migração, e depois temos aqui a população da Europa tende a descer ou a crescer muito se quisermos manter, por exemplo, a mesma relação entre reformados e trabalhadores. É aquele bico que sai para cima. Implica a duplicação da população na Europa, coisa que nem nos tempos mais coisas seria possível. Portanto, aqui está a evolução do número de trabalhadores, que agora anda à volta dos 4, agora deve andar 4 e pouco, que vai passar a 2 e muito pouco no horizonte 2050, no mínimo. Portanto, isto podia ser feito para todas as regiões, para todas as nudes 2 e 3, de toda a Europa, os fluxos migratórios, depois havia envelhecimento e despovoamento, porque é assim, antes envelhece, mas depois os velhos morrem, é costume. E, portanto, em muitos casos começa a haver um despovoamento. Ao fim de longos anos de despovoamento, começa a rejuvenescer, mesmo que tanto, tudo na mesma, porque já morreram a maioria dos que estavam em idade morrer. depois, outra vez, o Ecomatrix, agora era regionalizado, era para os diferentes, depois tivemos o PNOPOT, do professor Gaspar, que é um modelo diferente, é um modelo subjetivo, é a tal visão, foi falada pelo Danidório no início, também é válido, é tão válido como os outros. Às vezes é difícil é de justificar porque é que é assim, mas isso aí as pessoas são concordes. Vamos falar daqui a nada sobre isso, depois temos esta, estamos a entrar mais na realidade, além daquilo que ouviram, o ambiente está a mudar, portanto, está a aparecer mosquitos, óxigas e outros bichos que transmitem doenças, que eu não faço a mínima ideia de quais são, lobos ou qualquer coisa, cães raivosos, não interessa. Todos esses animais, está a mudar o seu núncio ecológico e eles mudam, portanto, a partir de mudanças no outro lado. Continuamos com a mesma coisa, que é, mudam as variáveis do contexto, ou algumas que nós podemos mexer, no planeamento e isso vai ter consequências. Depois, o modelo do Faludi, também uma coisa que eu fiz outra vez para a Europa com mortos e feridos e velhos e novos e notem, por exemplo, ali a posição interessante que tinha a antiga Alemanha democrática, que se identifica completamente hoje, o que explica alguma dos problemas da Merkel, para falar com franqueza. Depois tivemos o CECOA, que já se falou aqui, portanto, isto é a correr. Novos desafios. Bom, agora tenho cinco minutos só. Ah, bem. Quais desafios? Big Data. Datas. Data, há muitos e há poucos. Há poucos, porque quando a gente quer fazer alguma coisa, nunca tem exatamente aquilo que quer. e há muitos, por sensores, os cartões do continente, as mensagens na internet, a conta da água e os fluxos que passam nos canos, vocês não fazem ideia, da informação que está a ser recolhida permanentemente em todos esses sistemas e guardado eu já nem sei bem onde. Porque, portanto, aqui há um problema difícil que é como é que nós nos situamos perante isto. A solução é só uma. É, outra vez, a mesma coisa. Que é, temos que imaginar as melhores soluções para trabalhar com aquilo que temos. Eu não, peço desculpa, não trago nem nomes de programas nem nada disso, até porque a maioria já nem sempre está a trabalhar com isso. Mas a ideia é, temos que saber exprimir os dados. Antigamente, havia um geógrafo qualquer, eu também não tenho citações, peço desculpa, que dizia, deixem os dados falar por si mesmos. Por acaso, é uma falácia. Porque eles, quando a gente os deixa falar por si mesmos, eles não dizem nada. Essa é que é a verdade. Portanto, nós temos que ser os condutores para que eles falem e falem, digam aquilo que nos interessa, não o que eles querem dizer. Isso implica ter uma estrutura teórica muito exigente. Eu costumo dizer, quem precisa ter a estrutura teórica mais exigente são os geógrafos quantitativos dos trabalhos em um. Os outros podem se dar ao luxo de não refinar muitas teorias. Agora, quem trabalha com dados e esprem deles o que eles dão, tem que saber muito bem o que está a fazer para não serem enganados. Para não serem enganados. Isso levanta um problema complexo, já fui aqui explorado, que é a utilidade das caixas negras. Mas eu soube isso, falo um dia inteiro ou escrevo um livro sobre isso, porque são de grande utilidade, embora que eu estou a dizer que não. Depois temos dados bons e maus. A qualidade. E uns são adequados para o que nós usamos e outros são inadequados. Os dados são grandes, quer dizer, não é grande, é grande é aquilo que disse, é grande é o volume, a acessibilidade e temos séries muito longas, eles caem-nos em catadupa em cima de nós. Na realidade, aquilo que disse, muito melhor do que estas três linhas que eu aqui tenho, é volume, velocidade e variedade. Eu, mesmo nas aulas que dou, estou sempre a falar que há números, há letras, há símbolos, há fotografias, há vídeos, há filmes, há imagens, há sons, há canções, tudo isso é informação. E nós, para a maioria dessas coisas, não temos grande capacidade de extrair. Mas, na informação mais rica, que são os filmes, as imagens, etc., é onde temos, por vezes, mais dificuldade em extrair a informação. E conseguimos extrair alguma, de frases e de séries de números, que aquilo à primeira vista parece que não dá nada. Mas conseguimos extrair alguma coisa daí. Portanto, há muito trabalho a fazer na capacidade de extrair informação dos meios que temos à nossa disposição. Agora, desafios, alguns desafios que isto tem. Tenho para aqui uma coisa com desafios. Bom, desafios é, nos dados, temos que perceber quais são os relevantes, aqueles que importam mesmo. Como disse, isso é a teoria. Por outro lado, as decisões têm que ser tomadas com rapidez. Não é possível. Nós estamos a estudar com todo o pergador. agora vou usar uma coisa que é do tempo da pedra lascada, mas uma fotografia ou uma imagem de satélite de 1998 ou assim uma coisa. Não. Ou é de hoje ou é de agora ou não vale muito a pena. E, por outro lado, também é verdade que a informação existe, mas às vezes é muito difícil de tratá-la. Veja-se o caso daquele avião da Malásia, onde, tendo alguém me dito que os americanos até têm satélites que são capazes de ver a data de uma moeda caída no chão. Eu acho difícil porque eu mesmo olhando ao pé tenho dificuldade em ver a data das moedas no chão. Mas eles dizem que sim, por outro lado não conseguem ver um avião do tamanho de cinco vezes esta casa. Sim, senhora. Portanto, rapidez. Rapidez em quê? Na aquisição. Na passagem da aquisição, como bem disse o Tenedório, para informação, eu quase que usava como a ceiva. É passar da informação bruta para a informação elaborada. Ceiva bruta elaborada. E depois a seguir passar isso a conhecimento. Portanto, os dados têm que passar para a informação. Informação é dados tratados e que já servem para alguma coisa. Informação é só barulho. Barulho não. No meio desse barulho também está o que importa. Depois, informação para conhecimento, conhecimento para a compreensão dos fenómenos, compreensão para a decisão, isto é fundamental e decisão para a ação. Se não for para isto, não vale a pena. Como eu costumo dizer aos meus alunos de Ciências Documentais, andar a fazer inquéritos que não sirvam para melhorar as situações e as coisas, é só que escolhi-se. Quer ter informação para mais nada. Não é para basear nenhuma ação. E, portanto, a ação é o fundamental. E a ação tem que ser útil e oportuna. Ainda tenho mais dois minutos. Bom, depois, outro problema é as teorias. Portanto, para desenvolver as teorias, nós precisamos de compreender os fenómenos. Isto implica que muitas das teorias que nós compreendemos, claro que devemos ler a bibliografia. Claro. completamente. Mas não basta. É preciso pensar principalmente nas ciências sociais. Na realidade, quando se mistura ácido sulfúrio e sulfato de cobre, em qualquer parte do mundo, acontece mais ou menos a mesma coisa. Que eu nem sei o que é porque não sei química. Mas acontece. Mas alguma coisa há de acontecer. Nos casos que nós tratamos, não é bem assim. As variáveis de meio, e este meio é muito amplo, não é só o meio ambiente, como algumas vezes os nossos colegas da geografia física gostam. É esse, mas é muito mais. É o meio social, é o meio cultural, é o meio tudo. Podem ter importância relevante de tal modo que uma solução como um sítio funcionou, noutro sítio funciona completamente ao contrário. Há um déficit. Toda a gente estuda casos de sucesso em geografia, há um déficit de estudos em sucesso. E há aí um campo enorme para se trabalhar porque eles são imensos. Bom, portanto, há aqui um trabalho que é teórico. Outra vez, temos de desenvolver a teoria para perceber os nomes que estamos a tratar, sejam eles quais forem. Por exemplo, os supermercados têm listas do que é que os clientes compram, de onde são, o tempo que demoram, o que é que eles fazem, até os percursos que eles fazem dentro das lojas, e não sei o quê. Sim, senhor. E com isso tudo, o que é que se tira? Para que é que isso serve? Qual é o guia teórico que temos para a utilização dessa informação? É para optimizar qualquer coisa. Como de costume, ou para maximizar o bem ou minimizar o mal. Agora, ok? Pronto. E depois, aqui há outro problema interessante, que era o que eu queria falar, é que já se falou aqui na proposta. Já se falou aqui algumas vezes na proposta. Para muitos de nós e vocês, em muitos casos, o nosso trabalho todo, quando planeamos, acaba na proposta. Atenção. São raros os problemas, só tem uma solução. Mesmo no mundo da física. Geralmente, o que temos é algumas soluções possíveis, às vezes muitas e, em alguns casos, quase um número infinito de soluções. Então, quem é que decide qual é a proposta? Qual é o critério externo que vai levar à proposta? Quem e como? Obviamente, temos análise de multi-critério e uma série de coisas. Sim, senhora. Mas quem é que decide o valor e o peso de cada critério? O que é diferente para as diferentes personalidades? Entra-se aqui numa coisa muito interessante que... Ah, ainda não era o que eu ia dizer. Quem é a seguinte? Eu digo daqui a nada que é sobre a prática disto. Portanto, as teorias... Portanto, primeiro temos de desenvolver os conceitos teóricos. Mais e mais. Mas não é em abertrato, não é a realidade concreta da informação que temos. Porque senão também estamos a fazer outro tema. Que é, por um lado, temos os trabalhos ondados e nem sabe aquilo tanto fazia, os números tanto fazia serem habitantes do supermercado, como o número de formigas que entram num formigueiro, era a mesma coisa quando não é. mas, por outro lado, também se ficámos só na teoria, sem qualquer ofensa, por os costos da filosofia, digamos, era mais nessa área que não estamos a falar. Faltam-nos as coisas. Portanto, é preciso passar da teoria à prática, conceptualizar corretamente, o que é que queremos, os objetivos são fundamentais sempre. e não são consensuais para toda a gente. Depois, qual é o projeto de intervenção? O que é que precisamos saber nós ou como preparar os nossos colaboradores? Depois, os meios, identificar as ações e fazer no final. Obviamente, que há aqui este problema das soluções. Quem é que define o quê? Isso leva a um aspecto que é quem é que tem o poder e leva também à democracia das ações e levava a uma enorme discussão sobre a participação que, em muitos casos, eu peço desculpas, sou um bocado provocatório, em muitos casos é uma faraude. É uma faraude porque destina-se a amarrar as pessoas a decisões que elas, num caso, não perceberam e mesmo quando perceberam nem tiveram tempo de pensar bem sobre o assunto. Mas, habitualmente, a participação é em tais etapas do processo que, corresponderia a um enorme gasto de voltar atrás outra vez para ver o que é que os participados, para tomar conta dos participados. Portanto, aconselho um dia deste que se fale mais sobre participação. Eu estou quase a acabar. Depois, também, outro aspecto é desenvolver modelos melhores deste género. Porquê? Porque os modelos deste género permitem-nos ver as consequências dos cenários. O que é que são os cenários? É a mudança nos X. Eu mudo o X, o resto não mudo e, portanto, fico e mudo o Y através disso. Eu sei que há variáveis que eu não controlo e também mudam. Por exemplo, podemos ter um enorme termômetro de terra neste exato momento. Mas, devemos ter simulado o que é que se faria num caso desses. Excepto aqueles que ficassem esborrachados para a placa, porque esses não fariam mais nada. Mas os outros, o que é que fariam, como, etc. Portanto, desenvolver mais e melhor estes modelos. Para quê? Para construir cenários, para as pessoas perceberem qual é a consequência das decisões que tomam. Muitas vezes não percebem. O SECOA mostrou, em alguns casos, mesmo de uma forma um pouco grosseira, inicial, mas mostrou que as pessoas, ah, afinal, se eu fizer isto, epá, não estava à espera que acontecesse aquilo. porque, mesmo com o modelo relativamente simples, é preciso mostrar que as coisas estão interligadas entre si e que, ao contrário do que muitos agentes governamentais pensam, que resolvem bem um problema, a resolução desse problema lembra-me aqueles filmes mudos dos anos 20. É um indivíduo que vem com uma escada, assim no ombro, está sempre a desviar-se dos obstáculos que vem à frente. E bem, mas está sempre a dar pancada em tudo que vem atrás. Efeitos indiretos e efeitos induzidos. Portanto, as pessoas têm nós não temos, antes de passarmos para o concreto, não temos muita ideia do que são esses efeitos indiretos e induzidos. Antes que estou me calma, tal. Mas também, ao contrário, que é, como é que eu, quando quero desejar um determinado futuro, ou seja, os y, como é que eu tenho que mexer no x? Ou seja, nas variáveis que posso controlar. E aqui, aqui isto é muito interessante, porque aqui é o contrário. Aqui tem uma infinidade de combinações destas variáveis. E, aqui sim, torna-se então muito difícil, mas é altamente estimulante, obrigar, ajudar, facilitar às pessoas que compreendam o patrasmento, como diria o outro. Porque é que é possível, de alguma maneira, configurar parte do futuro. depois, claro, o futuro também não se adivinha, como eu costumo dizer, o futuro constrói-se. Isto é uma visão também um bocado, devo confessar, já um bocado que já passou de moda nestes tempos do modernista, do pós-modernismo, digamos assim. Mas é, em grande parte, ainda é verdade. Constrói-se e a prova está, a gente basta andar e ver os olhos e tudo o que vemos foi construído. Bom, algumas questões. Devemos utilizar sempre giz ou devemos utilizar algumas partes fora do giz e depois pôr os resultados em giz? Depende. Depende de questões de espaço, de tempo, etc. Um assunto que é muito interessante, que eu podia me escutar se tivéssemos tempos, mas não temos, é o dos observatórios. O que é que eles observam? Para quê? E como? Na realidade, em muitos casos são apenas centros de estudo. Fazem estudos sobre coisas. Porque ainda não conseguiram identificar qual é o que devem observar. Eu, no meu carro, percebo perfeitamente o que é que devem observar. É o ponteiro da velocidade e é a estrada que tem à frente. E depois o que faço é uma adequação entre as duas. Não me interessa o resto. O guardo de pneus, se tenho o porta-bagagens cheio e tal. Há uma infinidade de coisas que estão associadas. Mas, na realidade, quando conduzo, é isto que me interessa. Quando planeio a viagem, não. Quando planeio a viagem, é se tenho espaço no porta-bagagens, depois de dias para estar, etc. O que é que eu queria dizer com este exemplo? Que é, é preciso, uma vez por todas, que nós percebamos o que é que temos que ver para antecipar os problemas. os problemas, as tensões que a sociedade começam a deliminear-se muito antes dela surgir à superfície. E é sábio se olharmos para os seus indicadores. E já agora, uma coisa muito importante e que ainda tornou mais importância de acordo com o que disse a Joana, que é, dada a enorme quantidade de informação que temos, cada vez mais uma parte do primeiro ou até do segundo ou terceiro desbaste dessa informação terá que ser feito de forma automática. Senão é impossível. Mesmo demorando poucas horas com os 81 milhões de pixels que o Tenedório fez, mas ela é uma pessoa excepcional, como toda a gente sabe, mesmo assim, mesmo assim, a Terra tem mais que 30 hectares. E, portanto, a coisa complica-se, digamos assim. E aí há um enorme espaço. Tudo o que se puder ser passado da interpretação pessoal para sistemas unsupervised, não supervisionados, sistemas automáticos, maneiras de aprender as máquinas, de ensinar as máquinas, de ensinar as máquinas, machine learning. Eu também sei falar inglês, mas mal. Tenho tudo isso. Depois, estou mesmo no fim, não é? Ah, depois, a intervenção social. É fundamental. isenção. Nós, em muitos casos, pensamos que temos uma solução, que é a solução, e essa solução é, assim, uma espécie do bem absoluto. Lembra-me quase alguns dos profetas que chegam à Terra e trazem a mensagem. Alguns dos agentes plenamente assumem esse papel, devo confessar. E, portanto, esperam que o povo agradecido ajoelhe e acate. Nada disso. Já há muito que o mundo não é assim. É uma solução possível, às vezes nem isso. É uma solução desejável, ainda mais vezes nem isso. E, principalmente, é um contributo para a resolução do problema. Pode haver outros. E há conflitos óbvios de interesses, de valores, de propostas alternativas que existem, que estão na esfera do social, mas nos afetam de algum modo. Uma ou duas coisas, devemos defender o interesse público. A participação e a democracia também é complicado. Vocês já devem ter visto alguns presidentes de campo ou presidentes de junta que, a partir do dia em que foram eleitos, são logo especialistas em dioxinas e outras coisas que eu nem sei bem o que são. Portanto, o conhecimento não é elegível. A capacidade de decisão é elegível. Pode-se eleger uma pessoa para tomar conta do destino. O conhecimento não. Portanto, tem que ser o respeito pelo conhecimento. Mas isto não quer dizer que nós somos uns bons que sabemos tudo. Nós temos imensas falhas. E agora é a parte que eu queria aqui dizer que é que temos culpas no cartório. Uma delas, estava a falar com a Tendória há pouco, é que não fazemos produtos que sejam rotinas facilmente aplicadas. Quase sempre estudamos, principalmente em ciências sociais, casos excepcionais. Dei o exemplo, um indivíduo encontra uma mala com cartas do Fernando Pessoa, faz um ano de trabalho sobre o Fernando Pessoa. Depois pede-lhe, é pá, agora faça outro sobre o João de Deus. Não há mala. Portanto, não há as condições para que isso seja repetido. Como foi dito há pouco, uns são filhos presidentes da Câmara, outros são pais, têm acesso a umas coisas, outros não têm. O ideal é, um pouco no caminho da João, tentar construir rotinas replicáveis, eficientes, simples e baratas. E isso, uma espécie de turquitos de resolução de problemas. Se fizerem isso, conseguem ganhar dinheiro. Isto agora é para os alunos. Se fizerem coisas muito etéreas e que, sim, senhor, interessantes, mas excepcionais, têm mais dificuldade. Agora, outra coisa, três coisas e estou a acabar. Porquê é que, porquê é que, porque é difícil a sociedade não assimilar o conhecimento produzido na academia? Eu estive a pensar nisto hoje de manhã. Quer dizer, tenho pensado mais vezes, mas hoje pensei até a propósito do desafio feito por um amigo que tem de dar. Uma das razões é porque a sociedade civil não sente a necessidade desse conhecimento. Um exemplo, uma firma qualquer faz sapatos utilizando uma máquina antiga e ganha dinheiro suficiente. Não vê qualquer vantagem em mudar de máquina, aprender coisas novas não sei quantas, quando a coisa está a funcionar. Em muitos casos é isto. Em muitos casos a sociedade civil não necessita desse conhecimento. Não há falta de concorrência, não se sente ameaçado da sua maneira. Como é que isto se resolve? Desenvolvendo a sociedade, desenvolvendo as questões aquelas que têm de dar resposta. As pessoas hoje aceitam pouca rapidez nos postimentos, pouca transparência, até aceitam um pouco de corrupção, muita não, mas pouco assim, porque é uma espécie de lubrificante das relações, que agora até tem um nome fino, chama-se capital social, há cunhas. E vai como? Vai exigindo mais. E nós temos que exigir mais dos serviços. Portanto, nesta questão o problema não existe. E portanto, não há qualquer razão para adotar mais conhecimento. Também já vimos que a gente o que fornece muitas vezes não são soluções facilmente transponíveis. Também é verdade. Outra razão é porque não sabe que existe a solução. quer dizer, tem o problema mas nunca viu, ninguém nem ninguém lhe disse, não sabe como é que aquilo se resolve. Esta é a base da ignorância. Solução para isto, ações de divulgação, obviamente, e de exemplificação controlada. Propaganda. Em alguns aspectos. A terceira hipótese é sabe, até gostava de ter, mas não pode. Não pode porquê? Porque não tem recursos materiais, não tem recursos humanos, não tem expertise, isto tem a ver com a aquisição, ou não tem expertise de utilização. É a mesma coisa que uma vizinha minha comprou um carro e não tem carta. Qual é a solução? Ou tirar a carta ou contratar um chofer. Não tem, não há mais hipóteses nenhumas. No nosso caso é a mesma coisa. Portanto, o formação, contratação, contratar, em full time ou em part time, avenças, essas formas. E ainda há outra hipótese, que é mais grave, que é, não adopta ou não assimila o conhecimento produzido na academia porque não quer. E porquê que não quer? Desconfio do processo, mas o mais comum é perda de controle e do poder. É o mais comum. E isto tem que ter muita atenção quem está nas instituições. porque os velhos como eu que vêm aqui falar de coisas que já no tempo da pedra lascada têm dificuldade em aderir às inovações. Embora eu preciso falar consigo para ver como é que a gente pode ver essas coisas melhores. Mas temos dificuldade. E portanto, há uma repulsa que é natural do ponto de vista pessoal e muito pouco natural do ponto de vista das organizações. Portanto, eu que defendo alguns processos de engenharia social, acho que as organizações têm que arranjar mecanismos para que isto não aconteça. E pronto. Bom, depois desta exposição do professor Diogo da Abreu, acho que não vai haver a hipótese agora de haver nenhuma questão. e agradecer agora, agradeço a todos e agora convidava a professora Lucina Fonseca, a professora Eduardo Marques da Costa e o professor Paulo Morgado a virem aqui para a mesa para finalizarmos esta sessão. e aí e aí e aí